Oração da noite para sua proteção e descanso. Amém. Boa noite a todos, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Esperamos que você tenha passado uma semana com alegria, saúde e proteção. Ficamos muito felizes em contar com a sua companhia para a nossa oração da noite de hoje, 19 de abril, sexta-feira. Amado grupo, vamos nos unir em uma bela oração, expressando toda a nossa gratidão ao Senhor. Ao longo de toda a semana, o Senhor nos fortaleceu, nos guiando e protegendo. Oramos também, por um fim de semana, feliz e que renove, todas as nossas energias. Que este momento de oração, traga harmonia e paz, a você e toda a sua família, amém. Fique com esta bela frase, de Santa Teresa de Calcutá. A força mais potente do universo, é a fé. A sua ajuda, é muito valiosa, para nós, pedimos que se inscreva no canal, e envie esta oração para outras pessoas, muito obrigado pela cooperação. Amigas e amigos, chegamos ao fim de mais uma semana, de muito trabalho. Vamos agradecer ao Senhor, por toda a semana maravilhosa, que nos foi concedida. Graças a bondade e misericórdia de Deus, conseguimos levantar todos os dias, para cumprir nossas obrigações, tendo a oportunidade de ser úteis para com as outras pessoas, e evoluirmos um pouco a cada dia. Agradecemos a proteção diária, que o Senhor nos dá. Pedimos que este fim de semana, seja abençoado e protegido para todos, que você consiga descansar e renovar todas as suas energias, para que na próxima semana, dê o seu melhor em tudo o que realizar. Aproveite os momentos com família e amigos, tão importantes para aliviar a rotina de trabalho, e estudos, esses momentos nos trazem alegria e conforto. Grupo amado. Ore com fé e gratidão, ao Anjo da Guarda. Santo Anjo da Guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me. Do mal, libertai-me. E nos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai-me sobre o meu descanso. Não deixais o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo. Afastai também as tentações. Para que minha alma tranquila. Descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia. Eu acorde feliz e restaurado. E seja para o mundo. Testemunha de ser sempre, por vós amado. Oração da noite de sexta-feira Senhor Deus de bondade, nesta noite sexta-feira, venho diante de ti para agradecer todo o bem que realizastes neste dia de minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela força e coragem que me concedes todos os dias, principalmente no dia que ora se encerra. Eu te peço, Senhor, a graça da perseverança em todas as situações, especialmente naquelas mais difíceis, que exigem de mim paciência, confiança e firmeza. Sei que eu nunca estarei só, e que sempre posso contar com teu dedicado auxílio durante os momentos de labor ou de descanso na noite que está transcorrendo. Dá-me superar o medo e a insegurança, e que eu possa, com a tua graça, oferecer apoio a todos aqueles que de mim se aproximarem pedindo auxílio. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque Ele te livrará, do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá, com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade, será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste, que anda na escuridão, nem da mortandade, que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos, dará ordem a teu respeito, para te guardarem, em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces, com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Querido Deus, aqui estou, o dia terminou, quero orar, agradecer, o meu amor eu te ofereço. Te agradeço, meu Deus, por tudo que tu, meu Senhor, me deste. Guarda-me a mim, a minha família e aos meus entes queridos, muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me deste, dás e darás, amém. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Senhor meu Deus, mais um dia chega ao fim, obrigado, Senhor, pelas coisas boas e ruins, porque mesmo estas me ensinam a depender mais de ti, neste momento. Quero lhe entregar tudo, as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje, sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem, retira todo o medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam. Que eu descanse na sua paz, confiado sempre na sua palavra que é fiel. Concede-me um sono reparador, alivia todo o cansaço físico e mental, em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama minha alma se eleva a ti para dizer, creio em ti, espero em ti, amo-te com todas as minhas forças. Glória a ti, Senhor. Deposito em tuas mãos a fadiga e a luta, as alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor. Tem piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras vãs, se me deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém, perdão, Senhor. Senhor, nesta noite, não quero me entregar ao sono sem sentir sobre a minha alma a segurança de tua misericórdia, tua doce misericórdia inteiramente gratuita, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque, invisível, carinhoso, envolvente, cuidaste de mim como uma mãe, em todas estas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Mentalize suas causas e escreva o seu pedido de oração nos comentários. Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor. Vamos orar agora por proteção e graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de sexta-feira. Eu sou forte e consigo superar qualquer desafio. Assim seja. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe, e aos seus afetos, agora e para sempre. Amém.